Fech, capaz, fech, capaz, fech, capaz, fech, capaz. Iba, sobre, Iba, sobre, Iba, sobre, Iba, acima, Iba, acima, Iba, acima. Unfall, acidente, unfall, acidente, unfall, acidente. Aventura, aventura. Aventura, aventura. Aventura, aventura. 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 zustimmen aceita ermöglichen permitir ermöglichen permitir ermöglichen permitir ermöglichen permitir bereit já bereit já bereit já bereit já line pedir am prestado line pedir am prestado line pedir am prestado line pedir am prestado fech capaz fech capaz über sobre über sobre über acima acima über acima unfall acidente unfall acidente aventura 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 angstlich rcioso angstlich rcioso zustimmen aceita zustimmen aceita emiglú amiglígen permitir emiglíce permitir emiglíce permitir perrét já licença perreste já laim Pedir emprestado Beide Beide Ebenfals Ebenfals Além disso Ebenfals Além disso Krankenwagen Ambulância Krankenwagen Ambulância Krankenwagen Ambulância Krankenwagen Ambulância Unter Entre Unter Entre Unter Entre Entre Engme Enes 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 Wütend Bravo Wütend Bravo Wütend Bravo bravo irgendein qualquer irgendein qualquer irgendein qualquer streiten discutir streiten discutir streiten discutir streiten discutir om por aí om por aí om por aí besuchen comparecer besuchen comparecer besuchen comparecer comparecer beide ambos beide ambos também além disso além disso além disso kranken ambulância ambulância entre unter entre entre engel anjo engel anjo e 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 Baseball Basketball Basketball Bad Badezimmer Badezimmer Strand The praia Strand The praia Strand The praia Da Porquê? Da Porquê? Da Porquê? Verden Tornar-se Verden Tornar-se Verden Tornar-se Verden Tornar-se Hinta Atrás Hinta Atrás Hinta Atrás Hinta Atrás Erwachen Acordado Erwachen Acordado Schlecht Mau Schlecht Mau Baseball 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 Basketball 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 Badezimmer Banheir Strand Strand Da Verden Tornar-se Verden Tornar-se Hinter Atrás Hinter Atrás Glauben Acreditam Glauben Acreditam Glauben Acreditam Glauben Acreditam Gauhören Portencer Gauhören Portencer Gauhören Portencer Gauhören Portencer Needen Olavu Needen Olavu Needen Olavu Needen Olavu Besser 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 Mülhörs Besser Mülhörs Tornar-se Hint-e zwischen Hint-e 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 Besser Mordida Besser Mordida Beißen Mordida Beißen Mordida Gegen Contra Gegen Contra Gegen Contra Gegen Contra Block Quadra Block Quadra Block Quadra Block Quadra Blut Senge Blut Senge Blut Senge Blut Senge Schlag Gop Schlag Gop Schlag Golpe Schlag Golpe Glauben Acreditam Glauben Acreditam Gauhören Pertencer Gauhören Pertencer Neben Neben Olavo Neben Olavo Besser Melhor Besser Melhor Zwischen Entre Zwischen Entr Beißen Mordida Beißen Mordida Beißen Gegen Contra Gegen Contra Block Quadra Block Quadra Blut Sangue Blut Sangue Schlag Golpe Schlag Golpe Stumpf Contundent Stumpf Stumpf Contundent Stumpf Contundent Stumpf Contundent Publicum Publicum Lângueilig Chato Lângueilig Chato Lângueilig Chato Lângueilig Chato Irgendjemand Qualquer pessoa Etwas Qualquer coisa Etwas Qualquer coisa Etwas Qualquer coisa Etwas Qualquer coisa Zuvizo De qualquer forma Zuvizo De qualquer forma Zuvizo De qualquer forma Zuvizo De qualquer forma Ensúdigen Pedir desculpas Ensúdigen Pedir desculpas Entschuldigen Pedir desculpas Entschuldigen Pedir desculpas Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Brechen Pausa Brechen Pausa Brechen Pausa Brechen Pausa Stumpf Contundente Stumpf Contundente Um Ein weiterer Ein weiterer Otrum Otrum Publikum 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 Langweilig Schatz Langweilig Chato Irgendjemand Qualquer pessoa Irgendjemand Qualquer pessoa Etwas Qualquer coisa Etwas Qualquer coisa Zoviso De qualquer forma Zoviso De qualquer forma Entschuldigen Pedir desculpas Entschuldigen Pedir desculpas Schätzen Apreciar Schätzen Apreciar Brechen Pausa Brechen Pausa Hel Brillante Hel Brillante Hel Brillante Hel Brillante Ringen Trazer Ringen Trazer Ringen Trazer Ringen Trazer Feila Erro Feila Erro Feila Erro Erro 1942 Ringen Ruhe Ringen 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 M Ringen Ro N Plega Cuidado Caricatura Desenho animável Caricatura Desenho animável Casa Dinheiro Casa Dinheiro Casa Dinheiro Casa Dinheiro Schloss Castelo Schloss Castelo Schloss Castelo Schloss Castelo Ursache Causa Ursache Causa Ursache Causa Ursache Causa Hel Brilhante Hel Brilhante Bringen Trazer Bringen Trazer Fehl 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 Er Ruhe Calma Ruhe Calma Capitän Capitão Capitän Capitão Plega Plega Cuidado Plega Cuidado Caricatura Desenho animável Caricatura Desenho animável Desenho animável Flforem Slos Zデザ Dei Meteve Pequem Três Três Feiern com um ouro. Jahrhundat. Sécul. Jahrhundat. Sécul. Jahrhundat. Sécul. Seja. Certo. Seja. Certo. Seja. Certo. Seja. Certo. Pellig. Verratu. Pellig. Verratu. Pellig. Verratu. Pellig. Verratu. Wählen. Schuyer. Wählen. Schuyer. Wählen. Schuyer. Wählen. Schuyer. Kreis. Circu. Kreis. Circu. Kreis. Circu. Kreis. Circu. Clap. Clrating. Cl Stack. Claes. Knights puntet. Classes. 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 CreNR. alerts. Classes. Classes. Cluog. Inteligente Steigen Escalar Steigen Küste Feiern 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 Jahrhundert Século Sicher Certo Sicher Certo Billig Verato Billig Verato Wählen Schuheer Wählen Schuheer Kreis Círculo Kreis Círculo Classe 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 Klug Intelligente Klug Intelligente Steigen Escalar Steigen Escalar Co senses C esquer Plans Kola Kola Colla Kola 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 Zamen Kutar Zamen Kutar Zamen Kutar Hochschule Fakuvat Hochschule Fakuvat Hochschule Fakuvat Hochschule Fakuvat Kham bêntz gemütlich cómic, quadrinho Unternehmen Beschweren Reclamar Computer Verwexen Coelha 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 Samen Kultar Coelha 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 Unternehmen Empresa Beschweren Reclamar Computer Verwechsen Confundir Bauen Construir Construir Gluckwunsch Parabéns 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 Chinesis fortsetzen continuar fortsetzen continuar copiar Copiar de copiar copiar de copiar copiar de copiar copiar de Blas Bolha Blas Bolha Blase Bolha Blase Bolha Vorsichtig Cuidado Vorsichtig Cuidado Vorsichtig Vorsichtig Cuidado Höhle Caverna Höhle Caverna Höhle Caverna Höhle Caverna Bauen Construir Bauen Construir Glückwunsch Parabans Glückwunsch Parabans Enthalten Conter Conter Enthalten Conter Chach Cedrez Chach Cedrez Chines 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 Fortsetzen Continuar Continuar Copieren Copieren Copia de Copieren Copia de Blase 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 claramente wandschranc 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 richtig richtig husten dos husten dos husten dos anzahl contagem anzahl contagem anzahl contagem anzahl contagem Pá Casal Pá Casal Pá Casal Pá Casal Mute Coragem Mute Coragem Mute Coragem Mute Coragem AUSA AUSA AUSTAUSH trovER a ser trovER a ser trovar a ser trovar re choix án CRIU o tern CRIU o o o X break o Salt r CRIU Deutlich Claramente Deutlich Claramente Wandschrank Armário de roupa Wandschrank Armário de roupa Richtig Corrigir Richtig Corrigir Husten Toss Husten Toss Anzahl Contagem Anzahl Contagem Par Gesal Par Gesal Mut Courage Mood Coragem Außer Exceto Außer Exceto Austausch Droga Austausch Droga Estellen Erstellen Crio Erstellen Crio Gefährlich Brigoso Gefährlich Brigoso Gefährlich Brigoso Gefährlich Brigoso Dunkel Sombrio Dunkel Sombrio Dunkel Sombrio Dunkel Sombrio Tod Morto Tod Morto Tod Morto Tod Morto Sehr geehrter Grida Sehr geehrter Grida Sehr geehrter Grida Sehr geehrter Grida Köstlich Glicioso Köstlich Glicioso Köstlich Glicioso Köstlich Glicioso Glicioso Köstlich Glicioso Dicionário Anders Difference Schwer Difícil Schwer Difícil Schwer Difícil Schwer Difícil Fleißig Diligent Fleißig Diligent Diligent Fleißig Diligent Teilen Dividir Teilen Dividir Teilen Dividir Teilen Dividir Gefährlich Brigoso Gefährlich Brigoso Dunkel Dunkel Sombrio Dunkel Sombrio Tod Morto Tod Morto Dividir Dezir E Un Dividir Quote Bibli Dicionário Wörterbuch Dicionário Anders Diferent Anders Diferent Schwer Difícil Schwer Difícil Fleißig Diligent Fleißig Diligent Teilen Dividir Teilen Dividir Doppelt En dobro Doppelt En dobro Doppelt En dobro Doppelt em dobro zeichnen desenhar zeichnen desenhar zeichnen desenhar zeichnen desenhar während durante während durante 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 während durante früh siedu früh siedu früh siedu früh siedu entweder o entweder o entweder ou entweder ou sonst outro sonst outro sonst outro sonst outro verlieg envergulhavam Verlegen Envergonhavam Verlegen Envergonhavam Ingenieur Engenheiro Ingenieur 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 Canuck O suficiente Canuck O suficiente Canuck O suficiente Canuck O suficiente Eingeben Entrar Eingeben Entrar Eingeben Entrar Eingeben Entrar Doppelt Em dobro Doppelt Em dobro Zeichnen Desenhar Zeichnen Desenhar Während Während Durante Während Durante Früh Früh Sedu Früh Sedu Entweder O Entweder O Sonst Outro Sonst Outro Verlegen Envergonhavam Verlegen Envergonhavam Ingenieur Engenheiro Ingenieur Engenheiro 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 O suficiente Engenieur Genug Engenieur Uneben Entrar Engame Entrada Ingang Entrada Eingang Entrada Flucht Escapar Flucht Escapar Flucht Escapar Flucht Escapar Sogar Até Sogar Até Sogar Até Sogar Até E Sempre E Sempre E Sempre E Sempre Begeist Excitar Begeist Excitar Begeist Excitar Begeist Excitar Excitar Eingang lag Restejar 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 Zebrastreifen Falsche de pedestre Zebrastreifen Falsche de pedestre Eingang Entrada Eingang Entrada Flucht Escapar Flucht Escapar Zugal Até Zugal Até E Sempre E Sempre Begeistern Excitar Begeistern Excitar Erwarten von Espero Erwarten von Espero Könnte Podria Könnte Podria Ress 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 Faixa de pedestre. Crohn. Gróa. Crohn. Gróa. Crohn. Gróa. Crohn. Téglich. Diariamente. Téglich. Diariamente. Téglich. Diariamente. Téglich. Diariamente. Tátum. Encontro. Tátum. Encontro. Tátum. Encontro. Tátum. Encontro. Designer. Estilista. Designer. Estilista. Designer. Estilista. Designer. Estilista 8º Acháter 8º Acháter 8º Acháter 8º Oitavo Um táchido Diferença Um táchido Diferença Um táchido Diferença Unterschiede diferença Tinosauria Vinosauro Tinosauria Vinosauro Tinosauria Vinosauro Tinosauria Vinosauro Schwindlig Tont Schwindlig Tont Schwindlig Tont Schwindlig Tont Verlangen Dsagen Verlangen Dsagen Verlangen Dsagen Verlangen Dsagen Staub Puera Staub Puera Staub Staub Puera Krone 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 Encontro Datum Encontro Designer Estilista Designer Estilista Achte Oitavo Achte Oitavo Unterschied Diferença Unterschied Diferença Dinosauri 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 Schwindlich Tont Schwindlich Tont Verlangen Desejo Verlangen Verlangen Desejo Staub Poeira Staub Poeira Lida Cava Lida Cava Lida Cava Lida Cava Elfte Elfte Décima Primeira Elfte Décima Primeira Décima 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 Dinosauri 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 Angst Medo Angst Medo Angst Medo Fieber Febre Febre Fieber Febre Febre Feld Campo Feld Campo Feld Campo Feld Campo Füllen Preencher Füllen Füllen Preencher Füllen Preencher Jeda Cava Jeda Cava Elfte Décima Primeira Elfte Décima Primeira Éclaren Éclaren Explicar Éclaren Explicar Ausdrucken Expressar Ausdrucken Expressar Berühmt Berühmt Füllen Berühmt Füllen Gefallen Verwurrt Gefallen Verwurrt Angst Angst Medo Angst Medo Fieber Febre Fieber Febre Feld Campo Feld Campo Füllen Füllen Preencher Füllen Preencher Finden Encontrar Finden Encontrar Finden Encontrar Finden Encontrar Fingha Dedo Fingha Dedo Fingha Dedo Fingha Dedo Sueste Primeiro Sueste Primeiro Sueste Primeiro Sueste Primeiro Fix Consertar Fix Concertar Fix Concertar Fix Concertar Fuss Boden Chão Fuss Boden Chão Fuss Boden Chão Fuss Boden Chão Feigen Segue Feigen Segue Segue Feigen Segue Feigen Segue Feigen Segue Fremd Estrangeiro Fremd Estrangeiro Fremd Fremd Estrangeiro Fremd 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 Fegessen Esqueço esqueço perdoar quarto finden encontrar dedo primeiro fix 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 Concertar Fussboden Chão Fussboden Chão Feigen Segue Feigen Segue Fremd Estrangeiro Fremd Estrangeiro Vergessen Esqueço Verzeihen Perdoar Verzeihen Perdoar Vierter Quart Vierter Quart Gewinnen Ganho Gewinnen Ganho Gewinnen Ganho Gewinnen Ganho Allgemeines Jural Allgemeines Jural Allgemeines Jural Allgemeines Jural Erhalten Pegue Erhalten Pegue Erhalten Pegue Erhalten Pegue Geschenk Presente Geschenk Presente Geschenk Geschenk Presente Geschenk Presente Penobos Globo Penobos Globo Penobos Globo Penobos Globo Klim Cola Klim Cola Klim Cola Klim Cola Tor Objetivo Tor Objetivo Tor Objetivo Tor Objetivo Gut Boa Gut Boa Gut Boa Gut Boa Absolvent Absolvent Graduado Absolvent Graduado Absolvent Graduado Absolvent Graduado Gewinnen Ganho Gewinnen Ganho Allgemeines Jural Algemeines Geral Erhalten Pegue Erhalten Pegue Geschenk Presente Geschenk Presente Geben Dar Geben Dar Globos Globo Globo Globos Globo 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 Cola Klim Cola Tor Objetivo Tor Objetivo Gut 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 Boa Boa Absolvent Graduado Absolvent Graduado Gras Grama Gras Grama Gras Grama 財 Drama Lebensmittelgeschäft Wachsen Ser Pr régul профессionamente CINDy CINDy Pr gul Vox fitness studio academia fitness studio academia fitness studio academia 習慣杯 trepei ti 習慣杯 trepei ti Halfte make me metá-la gris lidar com gris lidar com gris lidar com gris lidar com ernte colhaita ernte colhaita ernte colhaita Ernte Liebling Favorito Grás 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 Lebensmittelgeschäft Wachsen Führen Guia Führen Guia Fitness Studio Academia Fitness Studio Academia Gewonheit Hábito Hélfte Hélfte Metade Hélfte Metade Grif Lidar com Grif Lidar com Ernte Ernte Cleita Ernte Cleita Liebling Favorito Liebling Favorito Amigáveis 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 Vereiteln Frustrar Des Weiteren Meiststens Des Weiteren Meiststens Des Weiteren Mais Distante Carraja Garagem Carraja Garagem Carraja Garagem Carraja Garagem Hama Martelo Hama Martelo Hama Martelo Hama Martelo Taschentuch Lenço Taschentuch Lenço Taschentuch Lenço Taschentuch Lenço Ras Ódium Ras Ódium Ras Ódium Ras Ódium Hören Ouvir Hören Ouvir Hören 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 Ouvir Himmel Seu Himmel Seu Himmel Seu Seu Verbergen Ocultar Verbergen Ocultar Verbergen Ocultar Verbergen Ocultar Ocultar Freundlich Amigáveis Freundlich Amigáveis Vereiten Frustrar Feiten Frustrar Des Weiteren Mais Distante Des Weiteren Mais Distante Garaje 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 Dext 쿵 laipta Ocultar Haist Lão Quase Ocultar As Quase Ab OA Hören Ouvir Himmel Verbergen Ocultar Verbergen Ocultar Wandan Caminhava Geschichte História 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 Habi Passatempo Habi Passatempo Habi Passatempo Habi Passatempo Urlaub Friado Urlaub Friado Urlaub Friado Urlaub Friado Ehrlich Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Honesto Ehrlich Honesto Hungry Co삼 Hungry Co삼 Hungry Co삼 eile presa eile pressa eile presa eile presa Verletzte M kalau Verletzte Masukar Verletzte Masukar Masukar O com I-C O com O com I-C O com I-C V significantly importante Wandern Geschichte História Hobby Urlaub Friado Ehrlich Honesto Hungry Com fome Aile Pressa Aile Pressa Verletzte Machucar Ob Isse Wichtig Important Vorstellen Introducir Vorstellen Introducir Vorstellen Introducir Inse Inse Ilha Inse Ilha Inse Ilha Inse Ilha Marmelade Geleia Marmelade Geleia Marmelade Geleia Krug Krug Potz Krug Potz Krug Potz Job Travalho Beitreten Juntes Beitreten Juntes Beitreten Juntes Beitreten Juntes Urwald Selva Urwald Selva Urwald Selva Gerade Somente Gerade Somente Gerade Somente Somente Gerade Somente Somente Gerade Somente Behalten 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 Manter Behalten Manter Behalten Behalten Manter Kind Criança Kind Criança Kind Criança Kind Criança Vorstellen Introduzir Vorstellen Introduzir Inse Ilha Inse Ilha Marmelade Geleia Marmelade Geleia Krog Pot Krog Pot Job Trevalf Job Trabalho Beitreten Junt Beitreten Junt Urwald Selva Urwald Selva Gerada Gerada Somente Gerada Somente Behalten Manter Behalten Manter Kind Criança Kind Criança Coochia Cozinha Coochia Cozinha Coochia Cozinha Coochia Cozinha Cátzian Katzian Latino Katzian Latino Katzian Latino Katzian Latino Kent Conhecer Can't Conhecer Can't Conhecer Can't Conhecer See Lago See Lago See Lago See Lago Spracha Língua Spracha Língua Spracha Língua Spracha Língua Vécha Lavandria Vécha Lavandria Vécha Lavandria Vécha Lavandria Fául Preguiçoso Vécha Preguiçoso Fául Preguiçoso Preguiçoso Vécha Preguiçoso Pául deixei, deixei, deixei Grenze, limite Trenze, limite Küche, cozinha Kertzchen, getinho Kent, conhecer Se, lago Spraha, língua Vesha, lavanderia Faul, preguiçoso Verleihen Emprestar Verleihen Emprestar Lassen Deixei Lassen Deixei Grenze Limit Linie 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 Hör mal zu Osso Hör mal zu Osso Hör mal zu Osso Hör mal zu Osso Trancar Sperren Trancar Kopfschmerzen Dor de cabeça Kopfschmerzen Dor de cabeça Kopfschmerzen Dor de cabeça Hubschraubá Helicóptero Hubschraubá Helicóptero Hubschraubá Helicóptero Hubschraubá Helicóptero Om ánmón Abraço Om ánmón Abraço Om ánmón Abraço Abraço Ignorieren Ignorar Ignorar Ignorieren Ignorar Ignorieren Ignorar In a halb Dentro In a halb Dentro Inner a halb Dentro Inner a halb Dentro Interessante 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 Legen Deitar Lígeng Detach Linie Hör mal zu Usu Sperren Trancar Sperren Trancar Kopfschmerzen Dor de cabeça Kopfschmerzen Dor de cabeça Hubschrauber Helicóptero Hubschrauber Helicóptero Umarmung Abraço Umarmung Abraço Ignorieren Ignorar Ignorieren Ignorar Innerhalb Innerhalb Dentro Innerhalb Dentro Interessant Interessante 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 Legen Deitar Legen Deitar Leben Vida Leben Vida Leben Vida Leben Vida Einsam Sluitário Einsam Sluitário Einsam Sluitário Einsam Sluitário Menge Menge Muito Menge 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 Muito Glücklich Por sorte Glücklich Por sorte Glücklich Por sorte Maschine Machina 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 Weise Maneira Weise Weise Maneira Weise Maneira März Março März Março März März Março Markt Mercado Markt Mercado Markt Um mercado Markt Um mercado Heiraten Casar Heiraten Casar Heiraten Casar Heiraten Casar Can Maio Can Maio Can Maio Can Maio Leben Vida Leben Vida Einsam Slitário Einsam Slitário Menge Muito Menge Muito Glücklich Por sorte Maschine Maquina 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 Weise Weise Maneira Weise Maneira März Março 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 Mercado 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 Heiraten Casar Heiraten Casar Can maio can maio bedeuten significar bedeuten significar bedeuten significar bedeuten significar medicin remédio avenen missão Mitte maio Mitte maio verstand minc verstand minc momento 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 movimento movimento film bedeuten significar bedeuten significar medicin remédio medicin remédio avenen menção avenen menção meta maio maio verstand mente verstand mente fräulein senhorita fräulein senhorita momento 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 verstand Geld dinheiro Bewegung movimento Bewegung movimento film 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 museum museu museum museu 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 museum museu museu DIF mos DIF mos DIF mos Throwing Nágel Brauchen Precisar Nachbar Vizinho Nervoes Nervoso Nervoes 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 JURNAL ZEITUNG JURNAL ZEITUNG JURNAL NET LIGAL NET LIGAL NET LIGAL NET LIGAL NIMAND MINGEI NIMAND MINGEI NIMANT MINGEI NIMANT MINGEI MUSEUM MUSEU MUSEUM MUSEU MOSS DEV MOSS DEV NAGEL UNHE NAGEL UNHE BRAUCHEN PRECISAR BRAUCHEN PRECISAR NAGBAR VIZINHO NAGBAR VIZINHO NERVOUS 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 ZEITUNG JOURNAL NET LIGAL NET LIGAL NIEMAND MINGEI NIEMAND MINGEI LAUT OUT 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 LAUT OUT 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 BEACHTEN BEACHTEN EVIS PREVIO BEACHTEN EVIS PREVIO BEACHTEN EVIS PREVIO BEACHTEN EVIS PREVIO OCEAN OCEANO OCEAN OCEANO 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 Öl Óleum Öl Óleum Öl Óleum Öl Óleum Einmal Me vês Einmal Me vês Einmal Me vês Einmal Me vês Magnete Magnético Magnete Magnético Magnete Magnético Magnete Magnético Spiel Partida Spiel Partida Spiel Partida Spiel Partida Partida Messen Amdida Messen Amdida Messen Amdida Messen Amdida Messen Amdida Wunder Milagre Milagre Wunder Bye Milagre Hal Malh05 Die meisten é muriê die meisten é muriê die meisten é muriê die meisten é muriê laut 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 beachten beachten prévio. Beachten. Aviso prévio. Oceano. 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 Öl. Óleo. Öl. Óleo. Einmal. Uma vez. Einmal. Uma vez. Magnet. Magnético. Magnet. Magnético. Spiel. Partida. Spiel. Partida. Messen. A medida. Messen. A medida. Wunder. Milagre. Wunder. Milagre. Die meisten. A maioria. Die meisten. A maioria. Ja. Ordentlich. Errumado. Ordentlich. Arrumado. Nichts. Nada. Nichts. Nada. Nichts. Nada. Nichts. Nada. Häufig. Frequentment. Häufig. Frequentment. Häufig. Frequentment. Häufig. Frequentment. Nua só Auftrag Ordem Auftrag Ordem Auftrag Ordem Auftrag Ordem Sitzen Proprio Sitzen Proprio Sitzen Proprio Sitzen Proprio Pack Bekotz Pack Bekotz Pack Bekotz Pack Bekotz Schmerzen Dor Palast Palácio Palast Palácio Palast Palácio Palast Palácio Perdão 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 Ordentlich Arrumado Ordentlich Arrumado Nichts Nada 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 Häufig Frequentemente Häufig Frequentemente Nur Só Nur Só Auftrag Orden Auftrag Orden Besitze 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 Proprio Proprio Pak Bekotz Pak Bekotz Schmerzen 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 Dor Schmerzen Dor Perdão Eltern País Eltern País Eltern País Eltern País Bestehen Passar Bestehen Passar Bestehen Passar Bestehen Passar Frieden País Frieden País Frieden País Frieden País Perfekt Perfeito Perfekt 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 Perfekte Auswählen Escolher Auswählen Auswählen Escolher Auswählen PILOT PESA PILOT PILOT TELER PILOT 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 PERFECT 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 Stöck Besser Stöck Besser Pilot Piloto Pilot Piloto Teller Placa Teller Placa Gedicht Pueme Gedicht Pueme Kartoffel Betata Kartoffel Betata Kartoffel Betata Kartoffel Betata Trainieren Pratica Trainieren Pratica Trainieren Praatica Trainieren Pratica Bevorzugen Preferir Bevorzugen Preferir Beforezugen Preferir Preferir Preis Prémio Öffentlichkeit Público Öffentlichkeit Público Öffentlichkeit Público ziehen schüler Aluno Schülhar Aluno Schüler Aluno Schüler Aluno Drücken Empurred Drücken Empurred Drücken Empurred Drücken Empurred Quartal trimestre schnell batata trainieren bevorzugen preferir preferir ziehen puxar schüler aluno schüler aluno drücken empujar quartal trimestre quartal trimestre schnell rápido schnell rápido ziemlich fast 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 rin rin corrida rin corrida rin corrida esti levantar étdp levantar esti levantar é levantar eti levantar lesen ler registro recusar reparatura reparar reparatura reparar reparatura reparar respeito 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 repeiro Oposto Draußen Lá de fora Draußen Lá de fora Draußen Lá de fora Draußen Lá de fora Ziemlich Bastante Ziemlich Bastante Rennen Corrida Rennen Corrida Erziehen Levantar Erziehen Levantar Lesen Ler Lesen Ler Aufzeichnung Registro Aufzeichnung Registro Sichweigern Recusar Sichweigern Recusar Reparatur 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 Gegente Gegenteil Gegenteil Oposto Oposto Draußen Lá de fora Draußen Lá de fora Lá de fora Vergangenheit 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 Passado Erdnoss amendoi Erdnoss amendoi Schälen Schälen Person Por favor Teich Lagoa Teich Postamt 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 Retorna Vergangenheit Erdnus Schälen Person Person Pessoa Bitte Por favor Bitte Por favor Teich Lagoa Teich Lagoa Postamt Agência dos Correios Postamt Provencia dos Correios Privat Gelände Privado Privat Gelände Privado Vida Herstellen Restaurar Vida Herstellen Restaurar Restaurar Requer Retorna Requer Retorna Eich Rico Eich Rico Eich Rico Eich Rico Roo Roc Roche 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 Rose Unhöflich unhöflich eilen siegen salzig salgad araya sand araya sand araya rica rock roche rollen rosa rosa pressa siegen vela segeln vela salzig 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 salgad sand araya sand araya sparen salve salve zeitplan cronogram 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 Arranhão Kratzen Cursar Arranhão Zweite Segundo Zweite Segundo Zweite Zweite Segundo Scheinen Parece Scheinen Press Scheinen Press Scheinen Press Satz Phras Satz Phras Satz Phras Phras Dienen Servir Dienen Servir Dienen Servir Dienen Servir Mirar De Várias Mirar De Várias Mirar De Várias Mirar De Várias Soll 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 Delf Soll Delf Soll Delf Gestalten Forma Forma Gestalten Forma Gestalten Forma Zeitplan Zeitplan Chronograma Zeitplan Chronograma Wissenschaft Ciência Wissenschaft Ciência Ciência Te 2 2 2 2 2 2 scheinen Prés Scheinen Prés Satz Phras Satz Phras Dienen Servir Dienen Servir Mehrere De Várias Mehrere De Várias Soll Deve Soll Deve Gestalten Forma Gestalten Forma Aktie Compartilhar Actie Compartilhar Actie Compartilhar Actie Compartilhar Regal Stand Regal Stand 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 Stent Regal Stent Schießen Tiro Schießen Tiro Schießen Tiro Schießen Tiro Kotz Waschu Kotz Waschu Kotz Waschu Kotz Waschu Schreien Gritar Schreien Gritar Schreien Gritar Schreien Gritar Show Suposição Show Suposição Show Exposição Show Exposição Schichtan Tímido Schichtan Tímido Schichtan Tímido Schichtan Tímido Zeichen Zeichen Placa Placa Zeichen Placa Zeichen Placa Zeichen Placa Silencioso Silencioso Schoen Seine Desde A Schoen Zeit Desde A Schoen Zeit Desde A Schoen Zeit Desde A Actie Compartilhar Actie Compartilhar Regal Estante Regal Estante Schießen Tiro Schießen Tiro Corz Baixo Corz Baixo Schreien Gritar Schreien Gritar Show Exposição Show Exposição Schichtan Tímido Tímido Zeichen Placa Zeichen Placa Leise Silencioso Leise Silencioso Schoonzeit Perde Ja Sen Perde Sentar Sexto Sexto Groça Tamanho Groça Tamanho Übersprengen Pular Übersprengen Pular Schlafen Dormir Schlafen Dormir Schlafen Dormir Schlafen Dormir Klava Inteligente Klava Inteligente Klava Inteligente Klava Inteligente Glade zuar Glade zuar glade zuar glade zuar Niesen spirale niesen spirale niesen spirale niesen spirale Pône, solo Réal, senhor Setsen, sentar Sexto, sexto Größe, tamanho Übersprengen, pular Slaven, dormir Clever, inteligente Clad, suave Niesen, espirrar Pône, solo Rao, ruz Sack, saco 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 Zipta, sétimo, zipta, sétimo, zipta, sétimo, zipta, sétimo. irgendwo, algum lugar, bald, em breve, bald, em breve, bald, em breve, bald, em breve, bald. em breve, zauá, azidar, zauá, azidar, zauá, azidar, plátz, espaço, plátz, espaço, plátz, espaço, plátz, espaço, valf, lobo, valf, lobo, valf, lobo, valf, lobo, rau, ruz, rau, ruz, Saco, sac, saco, sac, saco, 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 Facauf, venda, Facauf, venda, Assustado Assustado Sétimo Irgendwo Algum lugar Bald Em breve Sauer Asidar Platz Espaço Wolf Lobo Rede Discurso Verbringen Verbringen Spinne Aranha Spinne Aranha Spinne Aranha Verbreitung Espalhar Verbreitung Espalhar Verbreitung Espalhar Verbreitung Espalhar Stand Ficar de pé Stand Ficar de pé Stand Ficar de pé Stand Ficar de pé Bahnhof Estação Bahnhof Estação Bahnhof Estação Schrett Negrau Schrett Negrau Schrett Negrau Schrett Negrau Ainda Ainda Immer noch Ainda Seltsam Estranho 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 Greve Greve Streik Greve Greve Discurso Rede Discurso Verbringen Gastar Verbringen Gastar Spinne Spinne Aranha Verbreitung Espalhar Verbreitung Espalhar Verbreitung Stand Ficar de pé Stand Ficar de pé Bahnhof Estação Bahnhof Estação Estação Schrett Negrau Schrett Negrau Schrett Immer noch Ainda Immer noch Ainda 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 Seltsam 腦 Mal Estranho Streik Streik Greve Blöt Stupido Blöt Stupido Blöd Stupido Uma sorte Tal Uma sorte Tal Uma sorte Tal Sonnig Ensolarado Sonnig Ensolarado Sonnig Ensolarado Sonnig Ensolarado Liefen Fornecem Liefen Fornecem Liefen Fornecem Liefen Fornecem Suß Doss Suß Doss Suß Doss Suß Doss Swing Balanço Swing Balanço Tabela Tabele Mesa Tabele Mesa Tabele Leva Nehmen Leva Geschmack Gosto Geschmack Gosto Geschmack Gosto Geschmack Gosto Taxi 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 Blöd Stupido Blöd Stupido Uma sorte Tal Sonnig Ensolarado Liefen Fornecem Suce Balanço Swing Balanço Tabela Mesa Tabela Mesa Nehmen Leva Nehmen Leva Geschmack Gosto Gosto Geschmack Gosto Taxi 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 Contar Sagen Contar Furchtbar Trivel Furchtbar Trivel Furchtbar Trivel Furchtbar Trivel Als Duque Als Duque Als Duque Als Duque Teater Teatro Tip Lavra-o Tip Lavra-o Tip Lavra-o Tip Lavra-o Tip Lavra-o Tenken Pensar Teaser Isto Teaser Isto Teaser Isto Teaser Isto Obwohl Apesar Obwohl Apesar Obwohl Apesar Teaser Teusch Deux Através Teusch Deux Teusch Através Teusch Teusch Através Através Teusch Lernen ensinar lehren ensinar sagen contar sagen contar furchtbar terrível furchtbar terrível als do que als do que theater 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 deep labra-o deep labra-o denken pensar denken pensar dizer isto dizer isto obvul apesar obvul apesar vasta door mouth door mug and … door ferro gravata 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 Winzig Muito pequeno Winzig Muito pequeno Winzig Muito pequeno Winzig Muito pequeno Mude Cansado Mude Cansado Mude Cansado Mude Cansado Zusammen Juntos Zusammen Juntos Zusammen Juntos Zusammen Juntos Song Língua Cansado Língua Língua Gegenstand Sujet Sujeito Fing Reisen Lágrima Magenschmerzen Verfen Lançar Gravata 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 Juntos Língua Língua Verres Reisen Lágrima Reisen Lágrima 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 No Lágrima 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 tradicional reza viagem reza viagem reza viagem reza viagem tschatz tesouro tschatz tesouro tschatz tschatz tesouro ausflug viagem ausflug viagem ausflug viagem ausflug viagem erga problema erga problema erga problema erga problema vertrauen confiar em vertrauen confiar em vertrauen confiar em vertrauen confiar em zweimal dois dois tom dois vezes dois vezes duas vezes ach também auch também tur stad, Dorf Cidade. Tradicional. 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 Reise. Viagem. Reise. Viagem. Chatz. Tesouro. Chatz. Tesouro. Ausflug. Viagem. Ausflug. Viagem. Ärger. Problema. Ärger. Problema. Vertrauen. Confiar em. Vertrauen. Confiar em. Zweimal. Duas vezes. Zweimal. Duas vezes. Regenschirm. Guarda chuva. Regenschirm. Guarda chuva. Regenschirm. Guarda chuva. Verstehen. Compreendo. Verstehen. Compreendo. Verstehen. Verstehen. Compreendo. Universitate. 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 Universitat. Universitate. Universidade. Ver schnell. Vergerd. Chateap Verergat Chateap Verergat Chateap Senfal Útil Senfal Útil Senfal Útil Senfal Útil Wertfal Valioso Wertfal Valioso Wertfal Valioso Wertfal Valioso Verschiedene Vários Verschiedene Vários Verschiedene Vários Verschiedene Vários Zahnpasta Aussicht Visão Aussicht Visão Aussicht Visão Aussicht Visão Regenschirm Guarda-chuva Regenschirm Guarda-chuva Verstehen Compreendo Verstehen Compreendo Universität Universidade Universität Vererga-ta Vererga-ta Chatear Senfai Útil Senfai Útil Wertfol Valioso Wertfol Valioso Verschiedene Vários Verschiedene Vários Gewaltig Grande Gewaltig Grande Zahnpasta Pasta de dentes Zahnpasta Pasta de dentes Aussicht Visão Aussicht Visão Dorf Aldeia Dorf Aldeia Dorf Aldeia Dorf Aldeia Waten Spirar Waten Spirar Waten Spirar Waten Spirar Wand Berih Wand Berih Wand Berih Wanns Berih Quer 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 Wollen Quer Wollen Nós Wir Nós Tragen Tragen Wir Trag Sten Tragen Wir Sten Tragen Wir Sten Was Geh Was Geh Was Geh Woher Uns Woher Uns Woher Uns Woher Uns Welche Qual? Qual? Por que? Por que? Dorf Esperar Wand Pared Wand Pared Wollen Quer Wollen Quer Wir Nós Wir Nós Tragen Vestem Was Que Was Que Woher Uns Woher Uns Welche Qual Welche Qual Qual Warum Porque Warum Porque Wolle Desejo Wolle Desejo Wolle Desejo Wolle Une Sei Una Sei Una Sei Una Sei Arbeit Trabalhos Arbeit Trabalhos Arbeit Trabalhos Arbeit Trabalhos Can Few Can Few Can Few Can Few Noch Ainda Noch Ainda Noch Ainda Jung Jovem Jung Jovem Jovem Jung Jovem Zahnschmerzen Dor de dente Zahnschmerzen Dor de dente Zahnschmerzen Dor de dente Zahnschmerzen Dor de dente Out Tipo Out Tipo Out Tipo Out Tipo Meistens Usualmente Meistens Meistens Usualmente Meistens Usualmente Meistens Usualmente Wunsch Desejo Wunsch Desejo Ohne Sem Ohne Sem Arbeit Trabalhos Arbeit Trabalhos Can Few Can Few Noch Ainda Noch Ainda Jung Jovem Jung Jovem Zahnschmerzen Dor de dente Zahnschmerzen Dor de dente Out Tipo Out Tipo Meistens Usualmente Meistens Usualmente Wessen Decay Wessen Decay No L Tipo T Tipo